E olá meus amigos, tudo ok? Quem falou aqui era isso? Tô aqui em... Como é que eu posso dizer? Mais um Desenvolvendo dos Mistérios em Games. Isso mesmo, não é de Pokémon. E sim, de Zelda. Sim, The Legend of Zelda. Esse aqui é sobre Majora's Mask. Que, você sabe não é o... Como é que eu posso dizer? O mais assustador de toda a franquia. Acho que o segundo mais assustador é o Twilight Princess. Eu só acho. Nunca joguei Twilight Princess. Nunca tive um Wii U. Não, o Wii U não. Posta, peraí. De onde veio o Twilight Princess mesmo? É do Wii, né? Eu acho que é do Wii. Bem, vou começar aqui Desenvolvendo dos Mistérios. Enquanto fazem barulho aqui, faz fazer barulho. Aê. Bem, primeiro é sobre... É... Um Deku... Deku Tree. Vocês conhecem o Deku Tree? Que é tipo... Um homem... Árvore, né? Um homem pedado de árvore. Eles têm formado de árvore, sim. Exando, eu falo. E bem... Será sobre esse mistério. Os easter eggs de Star Fox. Deixa eu ver o que mais. A teoria que dizem que o jogo representa... Os cinco estágios de luto. É, esse também eu vou falar. A referência de Majora com o Brasil. A referência da Máscara também de Majora de novo. Com o Twilight Princess. E por último... De quem vocês acham? De quem vocês acham? Ben Drones. Sim, eu vou falar no final sobre o Ben Drones. O famoso mistério que todo mundo tem medo. Que eu vou desvendar porque eu sou muito bom. Tá? Eu sou muito bom. Vamos começar aqui. E primeiro é sobre esse... Deku Morto, né? Então eu vou ver aqui. Colocar no site. Bonitinho. Eu não estou gravando o Gameplay, tá? Porque... Estou sem o jogo. Ele começa tocando. Ótimo. Não vou atender. Ai, eu odeio isso. Pronto, o vídeo toca. Ah, nossa. Estou fazendo uma coisa aqui, né? Para o clima ficar perfeito. Tem que colocar uma certa música, né? Vamos lá. Um, dois, três e... Pronto. Essa música... É... Eu sei que vocês não gostam dessa música, né? A música do Ben. Mas eu vou colocar o quê? Né? Do Pokémon? Sim. Do Lavenda. Eu vou colocar o do Ben, né? Vou colocar o do Ben para ficar mais legal. Ben é... Ben, né? Vamos ver. Aqui está dizendo que... Quando a gente começa no jogo, né? Os Kukis nos transformam em... Em um Deku, né? Aquele... É um Deku, na verdade. É um Deku. Ele transforma a gente um Deku. Nós andamos um pouquinho, nós chegamos em um lugar. Onde meio que tem um Deku morto, né? Tem um pedaço de árvore morto. Esse que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse mesmo. Então... Quando de zero o jogo... Eu acho que é nos créditos que aparecem, né? Não está falando aqui, ó. Agora eu vou falar aqui que eu lembro. No final do jogo... Quando de zero... Aparece um homem... Chorando em frente a esse Deku. Sabe por quê? Porque na metade da fase, mais ou menos... Se pegar esse aqui... Acaba que o barulho do notebook está fazendo muito barulho. Então, aqui... Então, tem esse homem que é tipo o pai desse Deku. Está procurando ele. Então, no final, ele aparece chorando. É... Ali em frente a seu filho morto. Triste, né? Que pena. Que triste. Ah, que triste. Ah, que triste. Gostei, não. Aí, bem. Vamos lá. Alguma referência a Star Fox. Isso mesmo. Star Fox. Eu nunca tinha reparado isso. Sério. Eu nunca tinha reparado isso. Bem, é... Sabe quando a gente coleta máscaras... Majora's Mask, né? Ela já diz o nome. Mask. Então... São os coelhos que estamos... Acho que... Que algumas máscaras, assim, ó. Podemos reparar... Que tem uma horde lá que tem uma raposa. Um coelho, uma ave... Um sapo, um porco. Fazendo referência... A Star Fox. Você já pode estar vendo aí na imagem, né? É, essa aí é a referência a Star Fox. Hum... Do Ocarina Aceitaria, é mais legal. Parece a nave. Eu não falo isso, não. Que poço, horrível. Agora, a teoria... Do... Dos cinco estágios de luto. Vamos ver aqui. Tem a negação, a ira, a barganha, depressão, aceitação. Restos são as três... Não, cinco estágios de luto. Está aí na descrição, caso queiram ver, tá? Eu não vou ler, não. E bem... Bem, isso aqui é uma teoria, né? Não sabe ser real e está tocando... Nossa, que bosta. Eu não vou atender. Não vou atender. Não vou atender. Não vou atender. Até mais. Espera um pouquinho aí, que já já eu volto, tá? E bem, pessoal. Voltei aqui. Só tive que resolver uma coisinha. Ai, droga. Vou ter que sair daqui a pouco. Ai, droga. Então... Ai, o mouse travou de novo. Mouse não trava-se. Então, onde que eu parei? Aqui. É... Cinco estágios de luto. Isso é uma teoria, tá? Então... Não liguem, tá? É uma mentira. Tudo que se diz teoria é mentira, tá? Teoria de alien é mentira. Teoria de fantasma é mentira. Teoria de... Te... De... 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 De Hentai ser horrível é mentira. Viu? Porque Hentai é maravilhoso. É... Agora, a teoria... A... Brasil! Yes! Agora, o Majora... Do Brasil. Ai, que bonitinho. Aqui, o Majora's Mask do Brasil. Pronto, aqui. A máscara de Majora foi baseada na triva brasileira Marajoara, que era conhecida pelo seu rico artesanato e manufatura de máscaras. É... Isso mesmo. Sabe do que mais tem do Brasil? É o nome, né? Majora. De onde mais você ouviu algo parecido, né? Majora... Tenta reverter o... Majora... O Jora. Reverte. Jora. Cocarajó. Cocarajó. Rájó. Agora, fala. Majora Marajó. E onde fica Marajó? Hã? Fica lá no Nordeste do Brasil. Isso mesmo. Isso é a ilha de Majora. Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe geografia, é a ilha de Marajó. É uma ilha. Majora Marajó. Ou também pode ser um carro, né? Marajó é um carro, né? É, Marajó é um carro, assim. Não tô louco, não. Então, vamos lá. O que mais tem que fazer, né? Vamos ver. A teoria do Brasil, pronto. Ah, agora a origem do jogo, da máscara. Então, a origem da máscara, do jogo, direto da franquia mesmo. Bem, vamos ir a Twilight Princess. Pra quem não sabe, Twilight Princess é um outro jogo. Na franquia. Bem, tem tipo um bicho, né? Um bicho que usa uma máscara. Cujo olho dessa máscara é muito semelhante à de Majora. É muito idêntica. Deixa eu ver uma câmera aqui. Muito idêntica. Repare o olho. Não, tá aí, ó. Pra vocês, a imagem. Repare o olho da máscara de Majora original com a da Twilight Princess. Não tem nada igual, não? Não tá igual pra você? Pra mim, tá? Repare bem no olho. No olho. O olho já diz tudo. Né? Bem, é isso, né? A origem da máscara de Majora foi dessa tribo. Agora vamos falar de quem? De quem? Ai, agora sim que todos estavam esperando. Ele. Ele que assustou muita gente. Ele. Que deixou todo mundo com pesadelo à noite. Ele. Que não deixou mais ninguém emular o Majora's Mask. É ele. Que morreu afogado. É ele. Que destruiu a vida do jovem Matt. É ele. É ele. Ben Drownet. Sim. Isso mesmo. Ben Drownet. Deixa eu ver aqui. Ben Drownet. Ben Drownet. Esse nosso cana aí é feio. Meu Deus do céu. Ben Drownet. Vamos dar esse mistério, né? Primeiro. Essa skin dele do Ben, sabe? Essa skin dele. Ele é a própria do jogo. Você pode encontrar ela. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Que dá pra encontrar do Goro, do Deco. Aquele Deco lá na nossa máscara. É a mesma coisa, tá? Entendeu? É a mesma bosta. É a mesma bosta. Ah, eu vou morrer daqui a pouco. Não, eu tô brincando com o que é aqui? Hum, também... Deixa eu ler aqui direito. Ah, então essa história já foi vendada. Já sabe quem criou, né? E o criador dessa história, ele é conhecido como Alexander Hall. Ou Alex Hall. Esquisa aí pra você ver, ó. Alexander Hall. Ou Alex Hall. E cópia já é do Sabre. Eu acho que é o apelido dele, né? No Google Images, que é pra deixar a fotinho dele. Tá aí a foto pra vocês quiserem ver, né? Olha só. Esse cara mesmo que vocês estão vendo aí na tela. Nossa, como ele é fake, é isso? Meu Deus. Meu Deus, eu não gostei, não. Acho que é também mais bonito. Vamos ver uma coisa aqui. Bem, ele criou... Essa história. Porque ele é meio que fã do jogo, né? Só que ele é tipo um produtor, né? Aquele cara que tem de multijogo. Então ele decidiu fazer hack, criar uma história e pronto. Isso mesmo que ele fez. E... Ficou até legal, né? Que que ele... Que ele fez, né? Ele criou uma história em que todo mundo se cagou. Isso mesmo. Todo mundo se cagou por causa dessa história. E agora... Foi desvendado de que isso é uma mentira. Porque esse cara mesmo falou... Ai, eu criei. Eu criei o Ben. Eu aqui me dei o crédito. Eu criei o Ben, tá? Eu criei o Ben. Me deu o crédito por ter feito isso. Esse cara é muito burro. Nossa, como é que é burro? Meu Deus do céu. Primeiro... Já falaram. Quem é que é o criador do Slender? É um cara que esqueci o nome. Que eu já sei quem é. Nossa, o cara que criou o Slender. Nossa, ele mesmo falou que ele criou o Slender. E agora esse cara que criou o Ben. Daqui a pouco eu falo aqui. Ai, eu sou criador do Death the Killer. Ai, eu sou criador do Death the Killer. Ai, eu sou criador do... Da creepypasta do Sentai. Ai, eu sou criador lá do... 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 Do creepypasta da... 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 Do não sei o que. Sou criador do não sei o que também. Então, né. Nossa, como é que é isso? Esse cara, meu Deus. Esse cara é um puto zoeiro. Como é que é isso? Cara, que é isso? Para com essa zoeira. O que é isso que eu estou vendo aqui? Ele é um produtor do jogo, né? Nossa, que legal. Eu gosto dessa famosidade. Eles ficam famosos, né? Como, ó... O nome dos criadores que o pipaça ficam, né? Quando eu crio uma história... Perfeita. Ai, ai. Que engraçado esse negócio aqui. Bem, é isso, né? O cara que criou bem o Majora's Mask... É um homem chamado Alexander Hall. Acho que... Acho que ele tem 25 ou 24 anos. Não sei direito aqui. Acho que não falo. Não, não falo a idade dele. Não, não falo a idade dele. Mas o nome dele é Alexander Hall. O Alex Hall. Coloque aí no Google. Você vai ver o trabalho dele que é... Que é... Que é meio que interessante, né? E... É isso, né, pessoal? Se gostou, deixe seu like favorito. Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Caso queira que eu traga mais... Deixe seu like, tá? E ela vai me ajudar muito. Ajudar muito mesmo. Então, né, vamos ver uma coisa aqui. Obrigado por terem visto e... Você se encontrou com um destino terrível. Não é? Adeus. Epa, 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 pera aí. Não vou embora não, pera aí. Qualquer coisa eu vou mostrar para vocês. Quando eu pesquisando aqui na internet, deixa eu mostrar o que eu achei. Tan, 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 puf. Olha só que maravilha, hein? Ai, que... Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia. Ai, ai. Pai de família de novo, nossa. Como adoro me dar esse cara, meu Deus do céu. Ai, não. Olha, vocês estão vendo? Isso daqui... Nossa. Eu adorei essa fanati. Isso é fanati, nossa. Isso é fanati que me deixa de pau duro. Ai, não. Ai, eu sei que eu bebo. Eu sei que eu bebo. Eu sei que eu bebo. Mas olha só o tamanho insistente. Mas... 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 Ela pode me matar. Ela pode me matar. Que se dane, né? Que se dane. Me mate. Me mate de tesão. Me mate de tesão. Ai, que... Nossa. Não, pra verdade. Não tá... Legal essa fanati. Pra mim tá bem legal. Me mate de tesão. Vai, me mate. Me mate. Ai, ai. Que maravilha. Outro aqui também que eu achei meio bonitinho. Aqui bonitinho. Aqui bonitinho. Isso aqui também é bonitinho. E é isso, né, pessoal? Se gostou desse seu like, eu não li tomei assim. Se não é pico. Ai, ai. Como eu sou tarado. Meu Deus do céu. Nenhuma garota quer brigar comigo. Porque eu sou muito tarado. Não posso ver uma peitura que começa a picar. Meu irmão, que espelho gigante. Ai, meu Deus do céu. Porque eu sou tarado. Meu Deus do céu. Porque eu sou tarado. Meu Deus do céu. Porque eu... Minha vida é horrível. Minha vida é horrível. Porque eu sou tarado. Meu Deus do céu. Ai, obrigado por terem visto. E adeus. Adeus de novo. Continua vendo essa imagem bonita. Tchau, zai. Que delícia de ben... Ai. A minha benzita. Adeus.